Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus te abençoe hoje e te proteja, que ele cumpra os planos que ele tem pra você, amém? Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu quero trazer uma palavra abençoada que vai te ajudar a substituir a ansiedade e a tristeza no seu coração por uma sensação boa e por isso nós vamos orar no final, eu quero orar por você, pela sua família, mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Se você não sabe, todos os dias às seis horas da manhã e às oito horas da noite, eu tenho feito uma oração, eu tenho trazido uma palavra e nós temos unido a nossa fé, tem sido maravilhoso. Eu sei que nós já estamos no começo do dia e muitos de nós já estamos sentindo a pressão de termos que lidar com tantos problemas, não é verdade? São situações de enfermidade, injustiça, brigas na família, problema na área financeira, amorosa e outras coisas que estão muito além do nosso alcance, que podem gerar ansiedade e tristeza e o fato da gente acreditar em Deus não vai acabar com esse sofrimento, porque o próprio Jesus disse que nós passaríamos por aflições nesse mundo, mas ele nos ensina uma maneira de lidar com a dificuldade e é isso que pode mudar a nossa vida. A Bíblia fala que os momentos de aflição são oportunidades pra você crescer e aperfeiçoar a sua fé. Por isso, por mais que seja difícil, você precisa olhar os seus problemas como uma chance que Deus está te dando pra você experimentar mais da sua graça, do seu amor e do seu poder na sua vida. Eu não te falo isso da boca pra fora, não, eu mesmo já passei por situações assim e eu percebi que encarar as lutas como se fosse uma oportunidade é a melhor decisão que o cristão pode tomar. Eu sei que não é fácil, mas você precisa acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando você crê dessa maneira, você crê que até mesmo as coisas que deram errado, as coisas que te deixam triste, quando você começa a acreditar que sempre tem um propósito em cada situação, você fica firme diante das dificuldades, você crê no cuidado de Deus e você começa a louvar ao Senhor, mesmo quando você não vê uma saída e é por causa dessa perseverança, dessa fé que Deus ele vem e ele te abençoa e ele restaura a sua vida, porque Deus se agrada dessa perseverança, porque ela te torna mais parecido com Jesus, porque ele persistiu até o fim para cumprir a vontade do pai e ele recebeu a recompensa, amém? É por isso que Tiago diz para nós ficarmos alegres diante das aflições. Eu quero ler pra você, está lá em Tiago capítulo um, o versículo dois ao quatro. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha isso, irmãos, aqui diz que a prova da nossa fé produz perseverança, ela nos torna maduros, íntegros e isso faz com que nós recebamos também mais bênçãos de Deus, porque Deus é pai e ele não vai te dar algo que você não está pronto pra receber, algo que você não vai saber administrar, então você precisa ser moldado, você precisa ser um cristão maduro para que Deus coloque mais coisas na sua mão, amém? E tem uma coisa muito importante que você precisa saber, Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu bem-estar, ou seja, ele sabe que mesmo que por um momento venha a doer, venha a ser difícil, mas vai valer a pena, porque ele vai moldar o seu caráter e se você deixar que ele trabalhe na sua vida, o impossível vai se tornar possível, Deus vai te libertar de todo o pecado que te atrapalha hoje, Deus vai te libertar em todas as áreas, ele vai mudar o seu caráter, você que hoje tem dificuldade de controlar suas emoções, você gostaria de ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais moderada, uma pessoa que vive em santidade, creia que se você entregar a sua vida completamente ao senhor e estiver disposto a fazer a vontade dele, ele vai mudar as áreas que é impossível pra você hoje, tá bom? Eu creio nessa promessa, eu creio que o senhor é fiel e por isso eu quero orar por você. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos e se você é essa pessoa que também busca a Deus, não há nada melhor do que unirmos a nossa fé. Jesus disse que onde houverem dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele se fará presente e por isso esse é o momento mais importante, o momento em que ouvimos a palavra e colocamos em prática, é o momento em que declaramos a nossa fé e o momento de declararmos que somos dependentes do senhor. Então se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco agora na tua presença, nesta manhã, para aclamar pela vida e pela fé desse meu irmão e da minha irmã que estão assistindo esse vídeo comigo. Oh meu pai, que esse dia que está começando seja cheio das bênçãos, cheio de alegria, cheio de vitória, que essa pessoa consiga viver em paz com o senhor, viver em paz com o próximo e que ela não perca a sua paz por causa das lutas e que acima de tudo, em todos os momentos, ela consiga sentir a tua presença e a certeza de que ela não está sozinha. Oh meu pai, socorre essa pessoa nesse momento em que ela está passando, cheio de aflição, cheio de desespero, mais um dia está começando e essa pessoa não pode continuar desse jeito. Meu pai, tenha misericórdia, essa pessoa que precisa de uma solução, essa pessoa que vem chorando dia e noite, há quanto tempo meu pai, ela está nesse deserto, tira ela dessa situação, senhor, eu declaro em nome de Jesus, que ela está liberta de toda opressão, de toda obra maligna, de toda macumba, de toda inveja, de toda maldade do homem, em nome de Jesus, senhor, venha proteger os teus servos, venha nos proteger, senhor, e nos abençoar, todos os dias, meu pai, nós temos orado, nós temos ouvido a tua palavra, mas muitos, senhor, simplesmente estão pensando em desistir, muitos não estão suportando as provações, senhor, venha nos capacitar, venha pegar essa pessoa no colo, meu pai, venha enchê-la com a tua graça, com teu renovo, com sonhos, com projetos, oh Deus, dá-nos uma visão de águia, que essa pessoa venha conseguir enxergar, além das circunstâncias e que ela consiga se alegrar no meio da aprovação, não por causa do problema, mas por causa daquilo que o problema gera nela, a maturidade, a perseverança, oh Deus, e que a gente possa ser aprovado nesse deserto, que a gente venha te louvar acima de tudo, mesmo sem enxergar uma saída, porque o senhor é bom, meu pai, oh Deus, a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, por isso, meu pai, nos ajude a crer na tua palavra e não crermos naquilo que o mundo oferece, pois há muitas pessoas negativas, há muitas pessoas que tentam nos desanimar, abalar a nossa fé, mas nós estamos aqui, meu pai, te pedindo proteção, que o senhor venha proteger o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, senhor toca também nos nossos familiares, os nossos familiares que precisam do senhor, oh Deus, quantas vezes, pai, eles são cegos espiritualmente, eles não dão ouvidos a tua palavra e por isso sofrem as consequências, mas nós estamos aqui, meu pai, não para apontar o dedo, não para julgá-los, mas para te pedir, tem misericórdia deles também, senhor, eles também precisam do teu amor, eles precisam te conhecer e eu tenho certeza que se eles forem tocados com a tua glória, com a tua presença, eles não resistirão ao teu poder, ao teu amor, oh meu Deus, faça uma obra mesmo na nossa família, pai, porque nós queremos te servir de todo o coração, nós queremos te louvar, mesmo diante das provações, das perseguições, nós queremos carregar a nossa cruz, mas com alegria no coração, porque é isso que o senhor nos promete e desde já eu te agradeço, pai, porque o senhor tem cuidado de nós e eu creio, os teus planos vão se cumprir, todos eles, um a um, eu creio que o senhor é fiel, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Aleluia, meus irmãos, estou muito feliz por participar desse momento com vocês, eu sei que pra muitos é difícil separar alguns minutos e por isso eu te agradeço pela sua dedicação, pelo seu esforço e eu creio que não vai ser em vão, quando você busca a Deus todos os dias, tudo o que acontece no meio do seu dia, coopera para o seu bem, amém? Então, comece com oração, termina esse dia com oração. Então, eu te espero no próximo vídeo e compartilhe também com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. Tchau.